Cinco minutos. Rádio Rio de Janeiro, utilidade pública. Doe sangue. É um ato de amor que salva vidas. Seja um doador. Informações sobre como doar. E quem pode doar, ligue para o Disque Sangue 0800-2820-708. Seja mais um voluntário neste ato de amor ao próximo. O Emo Rio fica na rua Freicaneca, 8 Centro, Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, 11 horas, 26 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, 30 de julho de 2018. E hoje é o Dia Internacional da Amizade. E em 1906, há 112 anos, nascia o poeta brasileiro Mário Quintana. Estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. Ministério Público quer informações sobre a fiscalização da orla da zona sul do Rio. Prefeitura do Rio de Janeiro anuncia barracas padronizadas e crachás para os camelôs. Operação Lava Jato recupera um terço do desvio estimado da Petrobras. Anel mantém bandeira tarifária no patamar mais alto em agosto. Governo australiano perde eleições parlamentares e fica com reeleição ameaçada. Presidente do Peru anuncia um referendo para legitimar a reforma da justiça. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Um incêndio atingiu o pavilhão 3 do Rio Centro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, na noite deste domingo. Segundo a assessoria de imprensa, as chamas começaram após a queda de um balão do telhado do pavilhão. No momento do incidente, não havia evento no local e ninguém ficou ferido. Os bombeiros foram acionados às 9 da noite deste domingo. Homens dos quartéis da Barra da Tijuca, com apoio dos quartéis Caju, Campinho e Alta da Boa Vista, só conseguiram controlar as chamas por volta das 11 horas. E a assessoria do Rio Centro ainda destacou que a falta de impunidade faz com que todos os anos, neste mesmo período, os grupos desrespeitem as leis e soltem balões sempre nas mesmas regiões. Os consumidores que possuem dívida com empresas e bancos terão uma oportunidade de negociá-las no mutirão de negociação de dívidas da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Nas próximas duas semanas, representantes de diversas empresas vão atender os clientes com pendências na sede do Codecom. É importante que o titular da dívida leve o CPF, carteira de identidade e comprovante de residência. O mutirão vai funcionar de 10 da manhã às 5 da tarde na Rua da Alfândega, nº 8, no centro do Rio. Além de funcionários treinados para fazer conciliações, representantes da Agência Nacional de Telecomunicações e Serasa Experian também estarão presentes para dar o suporte. O Ministério Público determinou no dia 26 que o prefeito Marcelo Crivella informe em até 30 dias, a partir do recebimento do ofício, os nomes dos responsáveis pela fiscalização da Orla da Zona Sul da cidade. A medida foi anunciada após inúmeras denúncias sobre a circulação de ciclistas em locais destinados à passagem do público que circula pela região. O órgão não divulgou que tipo de medida pretende tomar após receber as respostas. Segundo a lei, aos domingos e feriados, entre 7 da manhã e 6 da tarde, a pista da Avenida Atlântica colada ao mar fica restrita a pedestres e ciclistas de até 8 anos. E a Prefeitura anunciou que vai divulgar ainda, nesta semana, um novo pacote para organizar a ocupação nas calçadas. A ideia do programa intitulado Ambulante Legal é padronizar as barracas e fazer com que os vendedores usem os crachás de identificação. A iniciativa é mais uma tentativa do prefeito Marcelo Crivella de ordenar os camelôs. Em agosto do ano passado, lançou um protótipo de banquinhas verticais e prometeu aumentar em 4.300 o número de ambulantes nas ruas. Ele baixou ainda um decreto, criando as feiras de ambulantes em espaços públicos. E em novembro, foi sancionada uma lei que estabelece os produtos que podem ser vendidos nas calçadas. Nenhuma dessas ações foram implementadas. No Rio de Janeiro, 11 horas e 30 minutos. Cultura e Lazer Olá Bruna Moura, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Olá Cláudio, o curta-metragem canadense Comportamento Animal foi o grande vencedor do 26º Animamundi em cerimônia realizada na noite deste domingo. O filme agora está automaticamente habilitado a concorrer ao Oscar. Dirigido por Alison Snowden e David Fine, o curta retrata uma sessão de terapia em grupo com um gato, um louva-deus, um passarinho, um porco, uma lesma e um gorila orientada por Dr. Clemente, um psicoterapeuta canino. Depois de reunir mais de 30 mil pessoas no Rio, segundo a organização, o festival acontece em São Paulo de 1º a 5º de agosto. No próximo dia, 20 de agosto, o pianista italiano Stefano Bolani vai se apresentar no Clube do Choro, em Brasília, com parte de sua turnê pelo Brasil. O músico mostrará ao público o álbum Que Bom, gravado no Rio de Janeiro e fruto de uma parceria com quatro artistas brasileiros que subirão no palco a seu lado, Jorge Helder, Júrim Moreira, Armando Marçal e Tiago da Serrinha. Além de Brasília, Bolani fará shows em Recife, São Paulo, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Jundiaí e Rio de Janeiro no dia 21 de agosto. E o espetáculo que iniciou a temporada 2018 no tradicional palco do Teatro Municipal, Joias do Balé, volta para três apresentações como parte dos ingressos a preços populares. Serão exibidas três peças clássicas, Lê Espectre de La Rosa e Lê Silfide e Raimondá. São 90 minutos ao todo. O Teatro Municipal fica na Praça Floriano, sem número, no centro. E as sessões serão nesta sexta e sábado, às sete e meia da noite, e no domingo, às cinco horas da tarde. Os ingressos variam entre R$ 20 e R$ 50. E chega a última semana do musical infantil Agito no Egito, em cartaz na Casa de Cultura Laura Alvim. Com dramaturgia de Ana Fernandes, Lozano Raia e Silvia Sobral Valim, a montagem leva ao palco diversos elementos do universo egípcio, como a múmia, a esfinge, hieróglifos e outras curiosidades que prometem animar a criançada. Raia também assina a direção e entra em cena como carismático e atrapalhado albatroz, mensageiro dos deuses. Os ingressos custam R$ 30 e você pode conferir o musical até domingo. A Casa de Cultura Laura Alvim fica na Avenida Vieira Souto, número 176, em Ipanema. E essas foram as novidades da Cultura Lazer de hoje. Eu volto daqui a pouco com Ciência e Tecnologia. Até daqui a pouquinho, Bruna Moura. Até daqui a pouco, Bruna. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro. Temperatura estável, umidade relativa no ar, 80%. Para amanhã, a previsão é de céu claro, agora, na Ilha do Governador, 28 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais As 25 comissões permanentes da Câmara dos Deputados encerraram o primeiro semestre com 650 propostas legislativas aprovadas e 171 rejeitadas. O número inclui projetos de lei e de decreto legislativo, entre outras matérias. No total, as comissões técnicas da Casa realizaram 564 reuniões entre abril e julho, sendo 272 deliberativas e 292 destinadas a eventos com audiências públicas e seminários. As comissões permanentes exercem um papel fundamental no processo legislativo, agindo como a primeira instância de discussão e análise das preposições. Cada colegiado tem a sua própria mesa diretiva, formada por um presidente e três vices, que coordenam os debates e as votações. Nas últimas eleições, antes da proibição do financiamento empresarial de campanhas, 92 deputados e senadores receberam algumas doações de pessoas físicas ou jurídicas, que foram contratadas pelos mesmos parlamentares, depois que eles foram eleitos. De acordo com o levantamento da organização não governamental dados.org, os três congressistas que pagaram os maiores valores a doadores de campanha, tiveram essas empresas e pessoas como os principais fornecedores de serviços a seus gabinetes. O instrumento, denominado de cruza doadores, tem o objetivo de averiguar quais parlamentares contrataram durante o mandato as mesmas empresas das quais receberam doações durante a campanha anterior. Um relatório aponta que desde o início da operação Lava Jato, cerca de 13 bilhões e 400 milhões de reais foram recuperados após um dos maiores escândalos de corrupção na Petrobras ter sido descoberto com as investigações. Quatro anos depois do lançamento da operação, já foram firmados 194 acordos de colaboração premiada pelo Ministério Público em Curitiba, Rio e Brasília. Segundo a imprensa, embora não seja certo o montante desviado pela corrupção na Petrobras, procuradores da Força-Tarefa já estimaram o déficit em 20 bilhões de reais. Um terço deste valor já foi recuperado com base em cálculos da Polícia Federal. E um relator aponta que desde o início da operação Lava Jato, cerca de 13 bilhões e 400 milhões de reais foram recuperados após um dos maiores escândalos de corrupção na Petrobras ter sido descoberto com as investigações. Quatro anos depois do lançamento da operação, já foram firmados 194 acordos de colaboração premiada pelo Ministério Público em Curitiba, Rio e Brasília. Segundo a imprensa, embora não seja certo o montante desviado pela corrupção na Petrobras, procuradores da Força-Tarefa já estimaram um déficit de 20 bilhões de reais. Um terço desse valor já foi recuperado com base em cálculos da Polícia Federal. 11h36 Ciência e Tecnologia Olá Bruna Moura, quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá Vânia, analisando o setor tecnológico, a empresa de medição de mercado GFK mostrou que os aparelhos de telefone móveis com valores de até 1.100 reais são os preferidos pelos brasileiros. A pesquisa levou em conta, em consideração, as vendas e faturamento do mercado de eletrônicos durante os cinco primeiros meses deste ano. Por causa dos valores consideráveis em conta, as fabricantes de smartphones estão aprimorando ainda mais nesses celulares mais baratos. A agência espacial norte-americana realizou uma premiação buscando projetos que desenvolvam meios de criação de postos avançados habitáveis em outros planetas. Designers e cientistas de diferentes partes dos Estados Unidos receberam um prêmio em dinheiro por terem projetado casas para uma possível colonização em Marte. Ao todo, cinco equipes espalhadas pelo país ganharam um prêmio de 100 mil dólares. Já um grupo de cientistas russo descobriu um novo mineral no interior de um meteorito encontrado na Sibéria, batizado de Waik-Tite, foi divulgado em um relatório durante a reunião da Sociedade Meteórica. Para testar a descoberta de um novo tipo de mineral, é necessário obter dados sobre sua estrutura cristalina, no entanto, considerando o tamanho diminuto do material, isso não pôde ser realizado por meio do método habitual de análise com raios-x. E para terminar, a fabricante de eletrônicos Samsung planeja lançar telas ainda mais resistentes e flexíveis. A empresa afirma ter criado um painel inquebrável que oferece mais resistência ao substituir o vidro geralmente usado nos aparelhos móveis. A tela deverá ser usada principalmente em celulares, mas também será útil para tablets, painéis de carros e dispositivos militares. A Samsung, até o momento, não revelou o dia definido de quando pretende colocar os produtos resistentes no mercado. E essas foram as novidades da ciência e tecnologia de hoje. Eu volto na próxima com muito mais para vocês. Até a próxima, Bruna Moura. Até a próxima, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Caderneta de poupança com aniversário hoje rende 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 3,7050 para a compra e R$ 3,7070 para a venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 3,3327 para a compra e R$ 4,3353 para a venda. Valor do salário mínimo R$ 954. E a inflação de junho medida pelo GPM, índice geral de preços do mercado, foi de 1,87%. E a Bovespa opera em alta de 0,51%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Milhares de russos participaram neste final de semana de manifestações convocadas em todo o país para protestar contra um projeto do governo de aumentar a idade de aposentadoria. Em Moscou, 100 mil pessoas, segundo os organizadores, participaram de uma manifestação contra a reforma. A proposta ainda está em debate no parlamento. Houve também protestos em outras cidades, como em São Petersburgo, onde cerca de mil pessoas foram às ruas. O projeto pretende aumentar progressivamente a idade de aposentadoria pela primeira vez em 90 anos. Pela medida, as mulheres passariam a se aposentar aos 60 anos, enquanto que os homens poderiam dar entrada à aposentadoria aos 65 anos. E um relatório de uma investigação independente divulgado pelas autoridades da Malásia nesta segunda-feira não descarta a participação de terceiros no desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines. Os investigadores não chegaram a nenhuma conclusão sobre o que aconteceu. A bordo da aeronave, que desapareceu com 239 pessoas a bordo em março de 2014. Acredita-se que o avião que decolou de Kuala Lumpur, com destino a Pequim, mudou de rumo e caiu no sul do Oceano Índico. A aeronave não foi encontrada e equipe internacional, composta por 19 representantes de oito países, afirma que não há evidência de comportamento anormal ou de estresse dos dois pilotos. O governo conservador da Austrália perdeu as cinco eleições realizadas neste fim de semana. Esse resultado indicia que o primeiro-ministro, Malcolm Turbun, terá uma tarefa difícil na busca pela reeleição nas eleições nacionais, marcadas para maio de 2019. No que foi chamado de super-sábado, eleitores compareceram às urnas para substituir parlamentares, em sua maioria, da oposição trabalhista, que deixaram seus postos em função de um dispositivo constitucional que impede que pessoas com dupla cidadania exerçam cargos eletivos. O Comitê Eleitoral Australiano disse que quatro assentos foram mantidos pelos trabalhistas, enquanto o quinto ficou com uma pequena aliança de centro. E o presidente do Peru, Martin Vizcarra, anunciou um referendo para legitimar a reforma da justiça, após o escândalo causado pela divulgação de áudios que revelam a negociação de sentenças por juízes. De acordo com o mandatário peruano, a consulta busca legitimar a reforma e também vai perguntar aos peruanos se eles desejam acabar com a reeleição de legisladores e reestabelecer o bicameralismo no Congresso, eliminado em 1993. O Poder Judiciário está mergulhado num escândalo de áudios divulgados a partir do último dia 8 pela imprensa, que indicam a venda de sentenças e o tráfico de influência. Porcentagem de brasileiros menos conscientes cresce. E o repórter Paulo Henrique Gomes tem mais informações. Você se considera um consumidor consciente? O Instituto ACATU divulgou nesta semana uma pesquisa que analisou qual o comportamento dos brasileiros sobre o consumo consciente e a expectativa em relação às práticas de sustentabilidade e responsabilidade social das empresas. Foram entrevistadas 1.090 pessoas com mais de 16 anos, de todas as classes sociais e de 12 capitais ou regiões metropolitanas, em todas as regiões do país, entre 9 de março e 2 de abril deste ano. Os entrevistados foram questionados sobre 13 comportamentos que possuem em sua rotina para avaliar o nível de consciência. É o que explica a coordenadora de conteúdo do Instituto ACATU, Virginia Antonioli. Um dos principais insights que a gente tira dessa pesquisa é o grau de consciência do consumidor brasileiro. Esse grau de consciência é extraído a partir da adesão do consumidor a 13 comportamentos, que a gente identifica que são relacionados a uma série de outros comportamentos que indicam que esse consumidor é mais consciente. Ler atentamente os rótulos antes de comprar um produto, separar o lixo para a reciclagem, fechar a torneira enquanto escova os dentes e evitar deixar lâmpadas acesas estão entre os aspectos abordados. Considera-se indiferente o consumidor que pratica de 0 a 4, iniciante o que pratica de 5 a 7, engajado de 8 a 10 e conscientes de 11 a 13. O resultado da pesquisa mostrou que 76% dos entrevistados são menos conscientes, com 38% indiferentes e a mesma porcentagem para os iniciantes. Somente 24% são considerados mais conscientes, sendo que 20% foram classificados como engajados e apenas 4% como conscientes. Para a coordenadora de conteúdo do Instituto Acatu, Virginia Antonioli, o que mais chamou a atenção no resultado da última pesquisa foi o crescimento dos consumidores iniciantes, que estão começando práticas conscientes há pouco tempo. O que a gente observou foi um aumento bem significativo de 6 pontos percentuais dos consumidores iniciantes, ou seja, são aqueles consumidores que estão começando agora a praticar algumas práticas, alguns comportamentos que indicam uma consciência no consumo. O maior nível de consciência tem viés de idade, qualificação social e educacional. 24% dos mais conscientes têm mais de 65 anos, 52% são das classes A e B, renda entre R$ 5.400 e R$ 23.300 e 40% têm ensino superior. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Governo Central tem déficit primário de R$ 32 bilhões no primeiro semestre. Mais informações com o repórter Marquesan Araújo. As contas do governo central, composto pelo Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, registraram um déficit primário de R$ 32,8 bilhões no primeiro semestre de 2018. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pela Secretaria do Tesouro Nacional. O desempenho é o melhor desde 2015, quando o déficit apresentado foi de R$ 3,9 bilhões na série com valores correntes. O déficit primário é a diferença entre receitas e despesas do governo. Vale ressaltar que os gastos com pagamento de juros da dívida pública não são incluídos nessa conta. O déficit primário referente a junho deste ano atingiu R$ 16,4 bilhões e superou o resultado apresentado no mesmo mês de 2017, quando houve resultado negativo de R$ 19,8 bilhões. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, explica que um dos fatores que influenciou a queda referente ao último mês foi a antecipação do pagamento de algumas contas. Parte dessa queda do déficit no mês de junho específico está ligado ao fato que neste ano houve antecipação do pagamento de precatórios e sentenças judiciais. No ano passado, o pagamento de precatórios e sentenças judiciais ocorreu em maio e junho. Neste ano, ocorreu em abril e maio. O resultado do balanço é favorável para o governo cumprir a meta fiscal de 2018. Para este ano, o déficit está autorizado em R$ 159 bilhões. De maneira geral, o desempenho do governo central foi negativo tanto nas receitas quanto nas despesas. Porém, foi notada uma queda mais rápida no volume de gastos. Enquanto as despesas diminuíram 5,3%, chegando a R$ 105,2 bilhões, a receita líquida total registrou recuo de 2,3% em junho em termos reais, contra o mesmo mês de um ano antes e somou R$ 88,3 bilhões. Ainda segundo o governo, as receitas com concessões ficaram estáveis no período entre janeiro e junho. O valor percebido foi de R$ 2,6 bilhões. Reportagem Marquesan Araújo. Expectativa de contratação no setor da indústria sofre queda em julho. E a repórter Clara Sassi tem mais detalhes. O índice de confiança da indústria da Fundação Getúlio Vargas, divulgado nesta sexta-feira, chegou a 100,1 pontos em julho e manteve o resultado neutro alcançado no começo de 2018. Houve aumento da confiança em 11 segmentos e queda em 8 dos 19 segmentos industriais pesquisados. Desde a greve dos caminhoneiros em maio deste ano, o nível dos estoques está em processo de estabilização. O percentual de empresas com estoques excessivos caiu de 12,8% para 7,6%. Já a proporção de empresas com estoques insuficientes estabilizou ao diminuir apenas 0,2%, passando de 4,5% para 4,3%. Ainda segundo a pesquisa, o índice da situação atual avançou 3,9 pontos e chegou a 99 pontos. Já o índice de expectativas caiu 3,9 pontos e fechou com 101,1 pontos. Para a coordenadora da sondagem da indústria da FGV, Tabituler Santos, a queda nas expectativas de contratação sinalizaram a continuidade do quadro de recuperação lenta e gradual da economia brasileira. O nível de utilização da capacidade instalada, segundo a FGV, recuou para 75,7% em julho, menos 0,5% em relação ao mês de junho. Essa é a segunda redução consecutiva do nível desde a expansão iniciada em outubro do ano passado e o menor percentual alcançado desde fevereiro. Reportagem Clara Sassi. Operadoras questionam na Justiça-Leis do Rio de Janeiro sobre telemarketing. Mais detalhes com o repórter Stony Jr. A Associação Brasileira de Prestadoras de Serviço Telefônico, Fixo, Comutado, Abrafix, e a Associação Nacional das Operadoras Celulares, Acel, ajuizaram no Supremo Tribunal Federal duas ações diretas em inconstitucionalidade, a DI's 5962 e 5963, contra leis do Estado do Rio de Janeiro que tratam do serviço de telefonia. A DI's 5962, de relatoria do ministro Marco Aurélio, se volta contra a Lei 4.896, de 2006, alterada pelas leis 7.853, de 2018, e 7.885, também de 2018, que obriga as empresas prestadoras de telefonia fixa e móvel, com atuação no Estado, a constituírem cadastro especial de assinantes, que manifestem oposição ao recebimento, por telefone, de ofertas de comercialização de produtos ou serviços, e prevê outras medidas para o chamado telemarketing. Já a DI 5963, de relatoria da ministra Rosa Weber, contesta a Lei 7.872, de 2018, a qual proíbe cláusulas que exijam fidelização nos contratos de prestação de serviços, e nas hipóteses de comercialização dos serviços regulamentados por legislação específica, obriga as empresas a informar o fim do prazo de fidelização nas faturas mensais. Nas duas ações, as associações alegam que não cabe ao legislativo estadual estabelecer obrigações referentes aos serviços de telecomunicações, cuja competência legislativa é privativa da União, nos termos do artigo 22 da Constituição Federal. Além disso, apontam que as normas interferem gravemente na relação contratual existente entre o poder concedente e as empresas de telecomunicações, legislando, portanto, sobre direito civil, matéria cuja competência também é privativa da União. Reportagem Storne Júnior. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçales. O Flamengo venceu e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro. Contem tudo pra gente agora. E acabou salvando a lavoura do futebol carioca, né, Claudio Soares? Bom dia pra você. Olá, bom dia. Bom dia, Miros Mar. Bom dia aos ouvintes. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. O Flamengo foi o único carioca ganhar na rodada. Ganhar e ganhar muito bem, por sinal. Jogando contra o esporte, com um Maracanã lotado e impôs o seu favoritismo. Não dando chances à equipe pernambucana. Um jogo em que o Flamengo dominou do início ao fim. Não apresentou dificuldades, apesar do gol de empate no final da primeira etapa. Porque eu até falo comentando isso com o Claudio Ferreira. Que o Flamengo mostrou muito seguro. Não teve desespero. Eu fiquei com essa sensação. Acompanhei esse jogo pela TV. E o Flamengo, no segundo tempo, tratou de resolver a vida dele logo no início do segundo tempo. Com os gols aos 5, aos 8 minutos e aos 18 minutos. Jari, com os gols marcados tanto pelo Lucas Paquetá, pelo Everton Ribeiro. Que, aliás, foi o gol mais bonito da rodada, no meu ponto de vista. E o Uribe, que acabou fazendo o seu primeiro gol, com uma ajudinha marota, podemos dizer assim, do Magrão. Antes, o Flamengo tinha saído na frente no início do jogo com o Heavy. O Claudio Vinc, que tinha entrado já na primeira etapa. O esporte estava tão desesperado que o técnico teve que fazer uma troca. Tirou o Lúcio Prata e botou o Claudio Vinc, que, aliás, brilhou a estreita do treinador. E fez o gol de empate da equipe pernambucana. Resultado que põe o Flamengo na liderança, mais uma vez, com 34 pontos. Mantendo a liderança, 10 rodadas seguidas já. Isso, com a 2 do São Paulo. 2 à frente com o São Paulo, que venceu ontem o Cruzeiro. E o Flamengo agora vai ter uma situação curiosa. O Flamengo vai ter 2 jogos com o Grêmio em Porto Alegre. Um pela Copa do Brasil, já na quarta-feira, às 9h45 da noite. E no sábado, às 7h da noite, é um jogo ainda mais importante. Porque se o Flamengo perder e o São Paulo vencendo... Acho que os dois são muito importantes. Sim, também. Eu digo porque o Flamengo não chegou a aquela situação que não pode mais escolher campeonato. Sim. Kevin, você tem que jogar todas as 3 de igual para igual. Não só o Flamengo, mas também outras equipes. E detalhe, o São Paulo, na próxima rodada do Brasileiro, pega o Vasco do Morumbi, às 4h da tarde, no domingo. Domingo que vem, no caso. E o Flamengo tem essa rodada dupla com o Grêmio, né? Quarto e sábado. E para essas partidas contra o Grêmio, o Flamengo pode ter o Vitinho. Pois o clube conseguiu já regularizar o nome dele junto ao boletim informativo diário. O BID. Isso, o BID. E muita gente tinha aquela dúvida. Será que o Vitinho vai ter condições físicas? É o que a diretoria vai analisar ao longo dos dois treinamentos. Mas, ainda mais, o Maurício Barbieri, que é responsável por essa escalação. Eu acho que ele já estava treinando no Flamengo, foi para a Rússia para resolver as suas pendências. Tanto é que se representou ao CSKA, jogou algumas partidas. Eu acho que não será problema para o jogo contra o Grêmio. E eu acho que vai ser de muita importância a presença dele. Bom, ele vai ter que se adaptar também, né? Porque ele conhece só em treinamento o time. Uma coisa é treinamento, outra coisa é futebol mesmo, né? Os 90 minutos em campo. Então, ele precisa só daquela adaptação. E aquela posição ali que ele deve jogar é onde o Vinícius Júnior, né? Fazia a função muito bem enquanto estava aqui no Brasil. É, aliás, nessa posição, ontem o Marlos Moreno mostrou recado. Enfim, estreou com a camisa rubro-negra. Foi o melhor jogador da partida. Participou diretamente em dois gols da equipe rubro-negra. Aliás, ele deu passe para o gol do Everton Ribeiro. Foi um dos grandes nomes nessa partida. Vamos mudar um pouquinho a página. Vamos sair do Flamengo falando do Botafogo, que ontem saiu de Porto Alegre. Nada feliz, principalmente os torcedores do Alvinegro. Ontem o Botafogo foi goleado pelo Internacional pelo placar de 3x0 lá no Beira Rio. E poderia ter sido mais. Poderia ter sido muito mais. Um show de bola, principalmente do Nico Lopes, que dominou o meio-campo do Botafogo. E principalmente jogou na ponta direita, que continua sendo o calcanhar de Aquiles do time do Marcos... Luiz Ricardo Avenida, né? Exatamente. Dos comandados do Lucas Paquetá. Os gols foram anotados pelo William Potts, que é por duas oportunidades. Gols parecidos. Exato. E o Leandro Damião foi lá e fechou a goleada. O Botafogo, que agora caiu uma posição, está na décima posição, permanecendo com 20 pontos. E agora ele tem que ferir a chave, pois quarta-feira, às 7h30 da noite, lá no Paraguai, vai enfrentar o Nacional pela Copa Sul-Americana. Eu tive até um cuidado aqui para não falar o Nacional do Uruguai, mas é o Nacional do Paraguai. Então o Botafogo tem que virar essa atenção e o panorama do Marcos Paquetá não é nada agradável, né, Mirosmar? Olha, Marcos Paquetá, até agora, quatro jogos no Botafogo, uma vitória e três derrotas, apenas um gol marcado e sete sofrido. Menos seis ao saldo. Já está perigando no clube, que os conselheiros já estão tendo uma resistência ao treinador. E dependendo do que aconteça no Paraguai, talvez nem volte mais como técnico do Botafogo. Eu fico até questionado, e é até válido esse questionamento por parte dos torcedores, porque diferente do Santos e do Palmeiras, que demitiram seus treinadores após a Copa do Mundo, o Marcos Paquetá teve um trabalho já nessa fase durante a Copa. Então era para conhecer mais o seu elenco, coisa que a gente não está observando nessas últimas quatro partidas. O que acontece? Ele estava 14 anos fora do país. Ele rodou Egito, Catar, Emirados Árabes, Afeganistão, entendeu? E voltou para o Brasil depois de 14 anos para treinar o Botafogo. Só que as ideias dele vêm se mostrando a ser muito aquém do futebol brasileiro. Não é para o preparo do futebol brasileiro. E os jogadores estão sofrendo daquela adaptação do que era o Valentim para o que é agora com o Marcos Paquetá. Pois é, falando em adaptação, tem torcedor Vascaí não está se adaptando até o momento ao ouvir o nome de Romero ontem. Ele fez um hat-trick lá em Brasília. O Vasco que foi goleado pela equipe paulista pelo placar de 4 a 1. Que segundo tempo pavoroso do Vasco. Exatamente, é isso que eu ia abordar. Principalmente a sua dupla de zaga, o Ricardo e o Breno, que ontem fizeram uma dupla atrapalhada. Principalmente cedendo contra-ataques que resultaram nos gols da equipe coritiana. Martins Silva talvez saiu muito errado naquele primeiro gol. Também acho, também acho. Não tinha necessidade. E o outro gol do Coindas foi marcado pelo Jadson de pênalti. Aliás, eu tenho ainda essas dúvidas sobre o pênalti. Assim como eu tenho dúvidas no pênalti em cima do... E a Cachou. E a Cachou, que o próprio Meia converteu e fez o gol. E o Vasco ligou aquele sinal de alerta, né, Almira? Correto. O Vasco fez um primeiro tempo tão bom assim, jogando tranquilamente. Não sentiu aqueles efeitos de Brasília, né? Que está mais de 70 dias sem chuva. Jogou 11 da manhã. Estava muito quente lá. E o Corinthians, no segundo tempo, chegou com tudo. Já fez uma... empatou o jogo. Na sequência, virou. Aproveitou contra-ataque. E foi a admissão e goleou. Exatamente. Então vamos falar dos outros jogos. Tivemos no sábado a vitória do Ceará sobre o Fluminense pelo placar de 1x0. Tivemos ontem também a goleada do Palmeiras sobre o Paraná Clube por 3x0. Fora de casa, o São Paulo derrotou o Cruzeiro pelo placar de 2x0. E o Atlético Paranense goleou também por 4x0 a equipe do Vitória. À noite, tivemos um empate entre Chapecoense e Grêmio em 1x1. E fora de casa, o América Mineiro derrotou o Santos por 1x0. Surpreendente. A rodada vai ser finalizada às 8 da noite com Bahia e Atlético Mineiro. Por hoje é só, Mirosmar? Correto. Com essas informações, encerramos aqui a nossa participação. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Sales. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Ministério Público quer informações sobre a fiscalização da orla da Zona Sul do Rio. Prefeitura do Rio de Janeiro anuncia barracas padronizadas e crachás para camelôs. Operação Lava Jato recupera um terço do desvio estimado da Petrobras. Aneel mantém bandeira tarifária no patamar mais alto em agosto. O governo australiano perde eleições parlamentares e fica com reeleição ameaçada. Presidente do Peru anuncia um referendo para legitimar reforma da justiça. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Claudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Paulo Henrique Gomes. Marquesa Araújo. Clara Sassi. Storne Júnior. E Mirosmar Sales. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohan Elvin. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, programa Sorriso na Rio.